Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e voltamos para a correção da questão 168 da prova rosa do Enem. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Sem mais delongas, vamos à questão 168 da prova rosa. Olha a questãozinha, vamos lá. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades acrícolas. Então, a área total dele é de 160 hectares. Essa área é dividida em duas partes. Uma de 40, com maior produtividade, e outra de 120 hectares, com menor produtividade. Agora, ele vai trocar uma ideia com a gente. Ele vai explicar como se calcula a produtividade. Então, se liga. A produtividade é a razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Show de bola. Já deu uma formulazinha para a gente montar. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra, ou seja, a de 120. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Qual é a área mínima em hectares que o produtor precisará comprar? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou criar aqui duas regiões, para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. O cara tem uma área de 160 hectares, só que ela foi dividida em duas partes. Então, está aqui a região. Então, vou dividi-la aqui em duas partes. Vou chamar essa aqui de parte 1 e essa outra região de parte 2. Beleza? A parte 1, o que está acontecendo na parte 1? Tem 40 hectares. E a parte 2, que é maior, tem 120. Show de bola, suave. Beleza. Agora, vem o entendimento. Vou te dar poderes. O MPP dá poderes para os alunos. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. A área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Ou seja, ou seja, se essa região 2 tem uma produtividade igual a 10, essa daqui vai ter uma produtividade igual a 25. A ideia de jogar valores é para facilitar a tua vida na hora da conta. Então, é 2,5 vezes maior. Eu poderia chamar de 100? Poderia. Se uma fosse 100, a outra seria 250. E assim sucessivamente. Eu usei o 10 porque é um valor agradável e eu consigo sumir com a vírgula. A ideia é essa. Então, se essa daqui é 10, a outra é 2,5 vezes 10, que vai dar 25. Agora, existe uma fórmula. Para eu achar a produção total, existe uma fórmula. E ele falou com a gente aqui. Produtividade, que eu vou chamar de pesão, é igual à produção dividido pela área. Produtividade é igual à produção dividido pela área. Em relação à região 1, já tem como eu achar a produção dela. Como é que eu acho a produção dela? Vamos lá. Produtividade, que é 25, é igual à produção, que eu chamei de P1, dividido pela área, que é 40. Tia é teteca. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 25 vezes 40, Marcão, vai dar 1.000. Então, a produção 1, da região 1, ela vale 1.000. Beleza. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a região 2. Produtividade, que é 10, é igual à produção, vou chamar de P2, dividido pela área, que é 120. Tia é teteca. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Sem trocar ideia, já faz o cálculo ali. 120 vezes 10, 1.200. Tio Marcos, você está tranquilão. Pô, cara, sempre suave. Tranquilidade. Chegamos no Enem. Deixaram a gente chegar, agora a gente está à vontade. Chegamos, chegamos. E com certeza a aprovação é certa. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a parada aqui, pessoal? Achei a produção da área 1, da região 1, e achei a produção da região 2. Então, a produção total, ela vai ser dada pelo somatório, né? De P1 mais P2. Sem trocar ideia, a produção total vai ser 1.000 mais 1.200, que vai dar 2.200. Marcão, eu não estou acreditando. São anos de sofrimento do Enem. A luz chegou. Bota a mão aí. A luz chegou. Vem, vem. Vem comigo, ó. Está lindo. Beijinho na questão, porque está linda essa questão, cara. Eu estou aqui devagarinho, está muito lindo isso. Tudo lindo. Tudo mágico. Agora, vamos lá, pessoal. Deixando a emoção de lado. Ó. Produção total de 2.200. Agora, ele quer comprar mais uma região, de tal forma que essa nova região, aumente a sua produção em 15%. Então, vamos lá. 15% de 1.200. Cara, acha 10%. Quanto vale 10%? Marcão, é só você voltar uma casa. 10% vale 220. Só que não é 10%, é 15. Se 10% é 220, 5%, 110. Então, 10 mais 5 dá 15. 220 mais 110, vai dar 330. Beleza. Então, essa nova região, ela tem que ter uma produção igual a quanto? Uma produção igual a quanto? 330. Então, pessoal, gabarito. Acabou. A nova região. Vamos lá. Qual é a parada? A nova região, ela tem que ter uma produção. Uma produção igual a 330. A produtividade dela, segundo a questão, é a mesma da de 120 hectares. Não sou eu que estou falando. Possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, a produtividade dela, que é o Pzão, é igual a 10. E a gente está querendo a área. Aí, acabou, né? Só jogar aqui na formulazinha. Produtividade, que é 10, é igual à produção, que é 330, dividido pela área. Está multiplicando, vai, está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. 10A, igual a 330. A vai ser igual a 330, dividido por 10. Facão no zero, poupou, A igual a 33. Qual é o nosso gabarito? Letra B de beleza. B de Brasil. B de Bucéfano, igual o tio Renato fala, né? Nas aulas dele aí, nas questões dele, que você adora. Então, pessoal, é isso aí. Chegamos no Enem e, com certeza, juntos conseguiremos essa vaga. Enem Vestibulares 2019. É no Matemática para Passar. Preparamos um curso sensacional. Toda a questãozinha que eu for resolver, eu vou falar do Enem 2019. É um curso teórico, focado na resolução de exercícios e, claro, né? Com o método MPP. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal!